E aí galerinha do Toys BR! Olha só mais um ovo de Páscoa e esse é o da princesinha Sofia! Lembrando que já colocamos aqui no nosso canal diversos vídeos de ovos de Páscoa. Aqui na descrição do vídeo tem os links com os ovos que nós já colocamos e também tem a playlist com os ovos de Páscoa de 2016. Esse ovo da princesinha Sofia é da empresa Arcor. Ele é um ovo de chocolate ao leite de 100 gramas e ele vem com uma luminária que muda de cor. Nossa, deve ser super legal! Esse daqui então é o ovo da princesinha Sofia. Ele é da empresa Arcor. É um ovo de chocolate ao leite de 100 gramas e ele vem com uma luminária que muda de cor. Olha só que legal! Aqui a embalagem na parte de baixo é transparente, então a gente já consegue visualizar a luminária. A embalagem é toda roxa, a princesinha Sofia tem o vestidinho, todo lilás, todo roxo, então a embalagem combina toda com ela. Aqui tem o desenho dela e a informação, aqui, chocolate ao leite com uma luminária que muda de cor. Olha que legal! Toda colorida a embalagem, bem legal! Então vamos abrir e vamos ver essa super luminária. E aqui a luminária. Olha só que legal, gente! Essa luminária, ela é um mini abajur, todo personalizado. Gente, olha que graça que é esse mini abajur. Disney Princesinha Sofia. Gente, ele é super colorido, super lindo! E aqui é só a gente mudar a chave para a posição ON. Ele utiliza três baterias de 1,5. Vamos, então, ligar. Olha só que legal! Aqui a gente diminuiu um pouquinho a iluminação, para que vocês consigam visualizar melhor. Ela muda de várias formas, diversas cores. Olha só, roxo, azul, verde, vermelho, é bem interessante, é bem bonitinha mesmo. Esse, então, foi o ovo de Páscoa da Princesinha Sofia com uma luminária, um mini abajur. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não deixem de comentar, clicar em gostei e, é claro, se inscrever em nosso canal. Beijos e até mais!